Oi amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Mas se você ainda não é inscrita no canal, por favor amiga, se inscreva, ative o sininho que isso é muito importante para você receber os vídeos novos toda semana. Deixe um like bem legal para mim, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo no canal e eu não quero que você perca nenhum, porque cada dia tem uma dica melhor que a outra, amiga. E a dica de hoje o que é? Reparou? É um protetor de ouvido da Minnie. Olha que grafinha! Eu fiz, a Rafa já cresceu o olho e falou, esse é meu, mãe. E olha que lindo, agora no inverno vai fazer um sucesso, minha amiga. Faça e venda muitos desse aqui. Mas, antes do passo a passo, amiga, tem a Dicas da Debbie, que é um presente que eu tenho para você, minha amiga, que é um mini curso de como você vender o seu artesanato com oito aulas com a Karine Otto. Ela é muito boa nisso, ela é expert no assunto e eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela. Mas, para você receber esse mini curso, amiga, você vai ter que assistir todo o passo a passo desse protetor de ouvido, que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber um mini curso gratuito aí, pelo seu WhatsApp, correto? Então, vamos ao passo a passo. Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso protetor de ouvidos. Vou disponibilizar o molde lá no meu blog, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá vendo? Você vai recortar ele, em primeiro e recortar é gratuito. E vamos precisar de quatro pedaços de 15 por 13 de pelúcia, tá bom? Quatro vezes. Aí você vai riscar o molde assim, ó. Mas antes vamos colocar... É... É... Ai, meu Deus, dou branco. Pelúcia com pelúcia, tá vendo, ó? Direito com direito, pelúcia com pelúcia. Então, vamos colocar uns alfinetinhos e riscar o molde e vamos costurar da orelhinha até aqui, ó. Deixar uns dois dedinhos e da outra orelhinha até embaixo, deixar um espacinho. E ali em cima também não costurar, tá bom? Depois a gente costura. Primeiro eu vou falar o que nós vamos precisar. De uma tiara... Ai, desculpa. Do molde do lacinho em EVA que eu fiz, tá aqui, ó. Tá vendo? Vai lá no meu blog pra você poder pegar. Tesoura, cola universal e cola quente, tá bom? Ah, e também um pedacinho de manta de strass pra fazer o acabamento do nosso lacinho. São duas vezes o molde do lacinho, tá amiga? São dois lacinhos, tá bom? E também um pedaço de 40 por 5 centímetros pra gente encapar a nossa tiara, ok? Muito bem. Bom, vamos iniciar encapando a nossa tiara. Vamos envolver esse pedaço de pelúcia nela, dessa maneira. Vamos colar primeiro de um lado, tá vendo? Vamos passar cola primeiro de um lado, assim. Passa na tiara e dá uma abraçadinha bem no início, assim, ó. Tá vendo? Bem rentezinho, ó. Vamos fazer isso em toda a tiara, tá ok? Muito bem. Feito isso, agora vamos fazer uma dobrinha de meio centímetro, tá vendo, ó? Pra fazer uma bordinha, uma bainha e colar. Passa cola, tá vendo, nessa bainha e dobra pra não ficar com a ponta solta. Vai ficar um bom acabamento, tá bom, minha linda? Vamos fazer isso em toda a volta da nossa tiara, ok? Muito bem. Muito bem. No finalzinho, é só passar cola, tá? Porque ele vai ficar dentro do, do, da, da mini. Ai, meu Deus, tá dando branco. Vai ficar dentro da mini, então vai aparecer. Bom, já costurei, tá vendo o meu, deixei a bordinha de baixo e a bordinha de cima aberta. Vamos tirar o excesso, vai ficar assim, ok? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos desvirar a nossa mini, tá? Deixamos as duas bordinhas abertas, vamos desvirar por baixo. Muito bem. Vai ficar assim, tá amiga? Vamos fazer isso com as duas. Uma eu já enchi, tá vendo, ó? Com manta de silicone, que é essa daqui, ó. Você acha em qualquer lojinha de tecido, armarinhos, tem, tá bom? E vamos encher a nossa mini, tá? Não tem uma quantidade. Você vai ver que tiver, não deixa muito cheio também, senão vai ficar feio, tá? Deixa mais ou menos, assim, ó, fofinho. Tem que ficar fofinho, tá vendo? Muito bem. Feito isso, amiga, nós vamos fazer os nossos lacinhos agora. Um eu já fiz. Eu encapei, revesti o meu EVA com tecido. Eu tenho aqui no canal, onde ensino a fazer isso, tá? Vou deixar aqui nos cards, pra você assistir esse passo a passo. Bom, passa a cola no meio e une as duas pontinhas. Bem fácil isso, né? Ó, já tá pronto o nosso laço. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o strass, tá bom? Bom, passa a cola, um pinguinho de cola e abraça o strass, assim. Tá vendo, ó? Pronto, ficou uma graça, né? Já temos os nossos dois lacinhos. Muito lindos. E fáceis de fazer. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fechar a bundinha da nossa mini com cola, que foi aonde a gente encheu com a manta de silicone. Então, é só passar cola ali, ó, e apertar. Bem fácil, amiga. Não tem segredo. Vamos fazer isso com as duas minis, tá? Ajeita, passa cola e pronto. Essa parte é bem fácil, tá? Pronto. Colamos. Agora, vamos montar. Vamos deixar dois dedinhos, tá? Só vamos colocar dois dedinhos de tiara pra dentro, tá ok? E vamos passar cola quente agora, pra segurar. Isso. Passa cola de um lado e depois do outro. Por trás, tá? Pra ficar bem fixo. Muito bem. Vamos fazer isso dos dois lados, tá ok? Ajeita pra não ficar torto. E agora, vamos fazer do outro lado. Dois dedinhos. Vê se tá tudo certinho. Mede pra ver se um tá torto ou mais alto que o outro, tá, amiga? Presta atenção nesse momento. E cola, ó. Tá pronto. Agora, amiga, é só colar os nossos lacinhos lindos, maravilhosos. E está pronto o nosso protetor de ouvido. Não é lindo? Olha que graça que ficou. Eu tenho certeza, amiga, que a meninada vai enlouquecer com esse protetor de ouvido. Muito lindo, muito chique. Agora, veja ele pronto. Que charme. Você pode fazer de várias cores, tá bom? Que vai ficar muito lindo, muito maravilhoso. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like e se inscreva no canal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Amei. Muito fofo. Lindo. O que vocês acharam, amiga? Eu gostei demais. A Rafa amou. Faça o seu, amiga. E mostra pra mim lá no grupo, no Criando e Reciclando. Que eu montei, que eu criei pra gente. Mostrar nossas peças. Vai lá. Aqui você deixa um like se você gostou da dica. Se inscreva se você não é inscrita. Deixa os comentários. Que isso é muito importante pra ajudar a divulgar meu canal. E eu vou agradecer imensamente. E eu quero agradecer a todas vocês, minhas lindas. Que são inscritas. Que conversam comigo pelo WhatsApp. Que a gente se fala bom dia, boa tarde. Eu mando novidades pra vocês. Eu mando vídeos novos toda semana. Obrigada a vocês todas. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Tá bom, minhas lindas? E você que é nova aqui. E ainda não faz parte da minha lista do WhatsApp. É por onde que você vai ganhar o seu minicurso. Vou deixar o link no meu WhatsApp aqui. Você vai lá, clica. Vai abrir a página do WhatsApp. Você vai dizer. Déb, eu vim no seu canal. Quero ganhar o minicurso. Na hora, eu vou te enviar o minicurso com oito aulas com a Carinhota. Tá bom? Clica no link. Vai lá direto. Tá bom? Faça direitinho. Que eu mando pra você na hora. E também me adiciona que toda semana eu também vou falar bom dia pra você. Vou falar boa tarde. Vou enviar vídeos. Enfim. A gente vai ser amigas lá pelo WhatsApp também. Tá bom, minha flor? Então, eu te espero lá no próximo vídeo. Tchau. Tchau.